Estamos no período do mutirão fiscal, neste mês de outubro e novembro. Existem execuções fiscais em andamentos, mas eu quero deixar bem claro aqui que não só esses contribuintes devedores que possuem essas execuções fiscais fazem jus a esses benefícios que eu vou passar aqui. Existem os contribuintes devedores que ainda não têm contra si uma execução fiscal, mas certamente o terão se porventura não solverem este débito. Então, mesmo esses contribuintes podem procurar o Poder Judiciário, mais particularmente o SEJUSC, como também o setor de tributos da Prefeitura do município de Alta Araguaia. Os benefícios são diversos, porque uma pessoa, um contribuinte que possui esse débito, não é só o débito que ele deve. Existem juros, existem multas. E com a possibilidade de se fazer um acordo com o município, pode-se chegar, por exemplo, a até 100% de desconto das multas, 90% de desconto dos juros, e pode-se parcelar esse débito em até 36 vezes, a depender do caso. Então, é muito interessante que o contribuinte devedor, como eu já disse, procure o Poder Judiciário, mais especificamente o SEJUSC, ou o setor de tributos na Prefeitura, para que ele possa sanar essa questão, regularizar essa questão. Até mesmo porque uma execução fiscal pode ser muito onerosa para o contribuinte devedor, porque encontrado bens, esses bens poderão ser penhorados, ou o débito, ele também será protestado, então o nome desse contribuinte ficará, como conhecido popularmente, ficará sujo. Então, para se evitar tudo isso, e estar de uma forma regular com o município, eu acho que é o momento de se procurar esses dois poderes, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, e conquistar esse benefício. Existe uma quantidade, uma estimativa de quantos contribuintes devem regularizar a situação? Nós temos, só para você ter uma ideia, de execuções fiscais, ou seja, processos que tratam desses débitos, nós temos cerca de 5 mil. Mas, como eu disse, existem contribuintes devedores cujo débito ainda não consta de uma execução fiscal, mas isso é inevitável se ele não pagar. E é por isso mesmo, mais uma vez, eu reforço. Não necessariamente aqueles contribuintes que já têm contra si um executivo fiscal, devem procurar ou o Poder Judiciário ou o município, mas também aqueles contribuintes devedores que ainda não têm contra a sua pessoa essa execução fiscal, porque isso é inevitável. Na maioria dos casos, quais são as dívidas, os débitos? IPTU e SSQN, que eram os prestadores de serviços, mas eu acredito que o mais pesado de tudo, o seu grande monte, vem do IPTU. Existem também outros débitos. Qualquer débito referente ao município, à prefeitura, pode integrar aqui esse benefício. Então, é questão de procurar, como eu disse, essas instituições, que tudo será explicado de uma forma mais detalhada, se verificará o montante desse débito e a quantidade de desconto que essa pessoa, que esse contribuinte faz jus, a quantidade de parcelas em que esse pagamento poderá ser realizado. Então, o contribuinte devedor procurando, tanto o SEJUSC quanto o setor de tributos, como já mencionado, ele vai receber detalhadamente toda uma explicação de como solver essa dívida. Ou seja, as vantagens são muitas e a expectativa de vocês é atingir a maioria dos contribuintes. Isso, né? A gente tem que ser muito otimista. Então, a expectativa do Poder Judiciário é 100%. Mas, se isso não for possível, o máximo possível. Então, assim, nós estamos fazendo a nossa parte, o município fazendo a parte deles, mas eu acho que o contribuinte tem que fazer a sua parte também. E aproveitar essa oportunidade, porque é uma oportunidade de se resolver uma situação. porque ninguém quer ficar irregular com débitos aí na praça. Então, se existe essa possibilidade de estar sanando essa dívida e ainda recebendo benefícios, o porquê não procurar?